Nem o fato de não ter um local apropriado para a competição desanimou os alunos. Os pais também não ficaram de fora da torcida. O atletismo, uma das competições desenvolvidas pela escola municipal Maria Lúcia Costa Bichara, aconteceu no meio da rua, mas isso não foi obstáculo para os alunos que queriam conquistar os troféus de melhores colocados no projeto Atleta na Escola, programa do governo federal de formação esportiva. O evento aconteceu na manhã do último sábado. É o primeiro momento que a escola está tendo esse evento. E é um tanto incentivo aos pais, incentivo aos alunos e toda a comunidade escolar para o atletismo, desenvolver o atletismo na escola e na comunidade em geral.